Se eu dormi duas horas essa noite, foi muito. Coisas, né, gente, da maternidade. Quando a gente tem filhos, a gente sabe que a gente vai passar por vários desafios. E assim, não posso dizer que não é cansativo. Às vezes é muito cansativo. Mas vale a pena cada minuto, assim, sabe? Depois de um ano e nove meses, a gente tá descobrindo o motivo do ver não dormir bem, né, todas as noites. Então a gente começou a investigar o que que era. Simplesmente acordava gritando de noite. E a gente descobriu o que pode ser intolerância à lactose. Agora a gente tá investigando, passando um tempo com várias restrições pra ver se realmente melhora. Oi mamães, oi papais, bem-vindos de volta ao meu canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente dos outros. Confesso pra vocês que nessa semana eu não ia subir nenhum vídeo no canal. Mas ao mesmo tempo eu lembrei que eu fiz esse canal e me propus a mostrar pra vocês o que que eu faço na minha maternidade pra ela ficar mais leve. Então eu pensei, se eu não gravar vídeo essa semana, eu não vou estar sendo fiel ao meu público que tá aí. E que com certeza muitas mães passam por isso, muitos pais passam por isso, nem tudo são flores. Então eu vou fazer esse vídeo hoje pra mais como um bate-papo com vocês. E eu acho justo, inclusive, a gente mostrar também os momentos de fraqueza e os momentos de dificuldade. Então por que não abordar nesse vídeo um tópico extremamente real e importante, que são as coisas que ninguém te conta na maternidade. E eu vou começar com a primeira delas. É o motivo do meu cansaço, do nosso cansaço, né, durante essa semana. Depois de muito ter feito vários exames, indo em vários profissionais, a gente foi, só pra vocês terem ideia, em otorrino fizemos o raio-x da amígdala, da adenoide. A gente foi na pediatra, né, a gente foi dentista, a gente foi neurologista. Então, fizemos diversos exames e a gente não descobriu nada. A princípio tá tudo normal com o Ber, não tem motivo pra ele não estar dormindo de noite bem. Geralmente uma criança na idade dele acorda uma vez por noite. O Ber acorda em média quatro, cinco vezes por noite. Então é muita coisa. E isso começou a pegar aqui em casa, porque eu e o Will, a gente sempre foi muito parceiro, nas noites sem dormir, assim, com o Ber. Então a gente ficava acordado os dois, cuidando dele. Chegou num ponto que a gente precisou se revezar. Um dia um dorme com ele, outro dia o outro dorme com ele. Pra amenizar mesmo esse cansaço, né. E tem uma outra questão ainda. Desde que ele era pequenininho, ele nunca fez o número dois durinho. Então, isso também foi um sinal de alerta pra gente investigar. E a pediatra falou, Thay, vamos fazer o seguinte, vamos trocar a fórmula dele pra uma sem lactose. Vamos ver como é que ele reage. Por 45 dias, a gente tira tudo o que tem de lactose. Cortar tudo quanto é tipo de alimento com lactose pra ver se é isso. Semana passada, até essa semana, a gente não tinha descoberto que talvez fosse isso. E vamos acompanhar como é que vão ser os próximos 30 dias. Porque faz pouco tempo que a gente tá criando essa nova rotina. Mas eu digo assim pra vocês que precisou chegar nesse ponto de exaustão. Pra gente parar e falar com a pediatra, não, peraí, alguma coisa tem de errado. As noites sem dormir, elas podem sim ser muito desafiadoras. Cansativas, exaustivas. Mas tem maneira de resolver e solucionar isso. Eu vejo que a parceria com o Will é fundamental pra gente unir forças pra um ajudar o outro, né? Imagine só se só eu ficasse acordado durante a noite. Ou só o Will. Imagine o, desculpa o termo, o bagaço que um ou outro não estariam, né? Então, a importância dessa parceria entre casal é fundamental. E eu vejo que tem feito muita diferença no nosso caso. Pra mim, essa é a melhor forma de enfrentar isso, sabe? Vocês se unirem e pensarem, não, peraí, algo de errado não está certo. Vamos investigar e vamos revezar, né? Se for o caso. Pra poder amenizar o cansaço, assim, de ambos. E aí, gente, entra outro ponto que eu queria falar com vocês. Que é a importância da rede de apoio. Na vida do casal, na vida de uma mãe cansada, na vida de um pai cansado. Eu acho que a gente conseguiu chegar até aqui plenos. Com disposição, com alegria, com amor, com harmonia. Principalmente por causa da nossa rede de apoio. Quem me acompanha sabe que volta e meia o Ber vai pra casa da minha madrinha. Que é a nossa super rede de apoio. Meu tio, minha mãe. E ele dorme lá uma noite. Então, isso faz com que a gente tome um pouco de fôlego, assim, pra continuar, assim, perfeitamente, né? Trilhando o nosso caminho. Então, ter uma rede de apoio é fundamental, é crucial. Amigos também ajudam muito a gente. Essas pessoas são pessoas que podem fazer toda a diferença no nosso mundo. No mundo das mães, no mundo dos pais. Porque são eles que nos socorrem, né? No momento de cansaço. Então, hoje eu vejo, pra quem é mãe que trabalha fora, principalmente, pra quem é pai que trabalha fora. A gente tem que se desdobrar em mil pra cuidar da casa, pra cuidar dos bichos, caso tenha um pet. Pra cuidar da vida, né? Fora da maternidade. É o lado profissional, é o lado pessoal, é o lado da casa. Como cuidar de todos esses pontos, se você tá num grau cansada, exausta? Você concorda comigo que tudo vai a ladeira abaixo? Aí que tá o papel fundamental da tua rede de apoio, gente. Peçam ajuda a eles. Rede de apoio é o seu alicerce. É o seu porto seguro. É com eles que você pode contar. E eu sempre digo, a rede de apoio, ela não se resume só na sua família. Ela se resume naquela pessoa que você confia muito pra te ajudar. E entra de cabeça com você na maternidade. A pressão pra ser a mãe perfeita é outro ponto que pega. Existe uma pressão real. Mas a verdade é que não existe uma mãe perfeita. Cada maternidade é única. Cada jeito de criar é único. Há quem diga que você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo na maternidade. Ou há quem te critique por você estar fazendo aquela escolha no teu filho. Ou o jeito que você lida com a maternidade. Há quem te critique. Há quem te critique no jeito que você lida com o teu relacionamento. Um jeito que você escolheu viver com o teu marido. A forma que você conduz a educação do teu filho. Sempre vão falar. Sempre. Então você nunca, nunca vai se achar perfeita o suficiente aos olhos da sociedade. E isso tá errado. Coloca na tua cabeça. Você é a mãe mais perfeita do mundo pro teu filho. Ele não poderia ter mãe melhor do que você. A autoestima, minha gente. A autoestima é fundamental pra nós mães. Podermos lidar com essa pressão que a própria sociedade nos impõe. Acredite no teu instinto, no teu coraçãozinho. Não se importe com o que o outro vai falar. Não é o outro que tá criando teu filho. Não é o outro que paga teus boletos. É você. Então, tenha definido isso com o teu marido, o teu parceiro. Segura a mão dele ali. Vão seguir os instintos de vocês. O que vocês acham melhor. O filho de vocês. Emoções intensas. Outro tópico. Uma das coisas que poucas pessoas compartilham é a intensidade de emoções que acompanham a maternidade. Desde a alegria absoluta até os momentos de dúvida. O que eu vejo aqui é muitas mães expondo o dia a dia delas. Reclamando. Falando sobre o assunto, né? Sem romantizar a maternidade. Não romantiza a maternidade. Porque é difícil mesmo. Porque é complicado mesmo. Porque é sofrido. Gente, eu acho que quando a gente tem a mente e o psicológico bem trabalhado, eu acho que as coisas fluem muito melhor pra todo mundo. Pra você, pra pessoa que tá do teu lado, pro teu filho. Você já percebeu que as emoções que você tem na sua casa, elas passam tudo pro teu filho? Tudo pra tua filha? Então, mesmo com os desafios, eu costumo agradecer todo santo dia a Deus por ter esse serzinho do meu lado. E eu tento extrair ao máximo as coisas positivas disso tudo. E momentos desafiadores vão passar. Eles vão ficar ali pra sempre. A maturidade de você ser mãe, você ser pai, ela vai vindo. E com o tempo você vai tendo mais autoconfiança relacionado a tudo, ao teu filho. E você aprende a lidar com aquilo que te incomodava. É uma coisa muito, muito maravilhosa, muito louca. Quando eu tenho dúvida, assim, quando eu ouço alguém me dar algum conselho, que não é nem um pouco produtivo, que pelo contrário, é ofensivo, eu respiro, escuto a pessoa. E eu lembro que eu tenho que confiar em mim. Eu tenho que confiar nas minhas escolhas, nas nossas escolhas como um casal. E nas nossas decisões. Isso ajuda muito nesses momentos desafiadores. Então é isso, meus queridos, minhas queridas. Mas resolvi fazer esse vídeo pra não perder esse compromisso que eu tenho com vocês aqui toda semana. Postando um videozinho. Assim que o B estiver estabilizado nessa questão do soninho dele. Venho aqui contar pra vocês o que a gente fez. Muito, muito obrigada por me acompanharem. E se você gostou, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Compartilhe suas experiências nos comentários. E até semana que vem, minha gente. Beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo.